E um Santos cheio de dúvidas, Léo, porque o Felipe Jonathan já está apto a jogar, mas tem a dúvida da titularidade dele, a mesma situação do Rúlio Furti, o Joaquim volta de suspensão, existe a possibilidade também do Carilli mudar, botar um time inédito, que seria a entrada do Rincón ao lado do Schmidt e do Pituca, o Schmidt já com condições físicas de iniciar a partida novamente, então é um time que pode ser uma escalação que ainda não aconteceu nesse ano, que o Carilli tem trocado bastante, então pode ser uma escalação inédita. Sobre o Felipe Jonathan, o que eu sei é que em relação às dores que ele vinha sentindo, está tudo bem com ele, ele pode jogar, mas existe a parte de precaução, porque o Santos está bem na tabela e a parte também do Reiner estar em boa fase, então isso contaria para o Felipe Jonathan começar no banco e não se arriscar por 90 minutos, digamos assim, para depois o Santos perdê-lo numa quarta de final. E do Rúlio Furti é a mesma coisa, Léo, é a mesma coisa, o Willian não tem feito grandes partidas, mas também o Carilli não reprovou tanto assim as atuações do Willian, então Willian Bigode, Rúlio Furti, Reiner e Felipe Jonathan são opções ali que brigam pela titularidade, além do Rincon também. Mas em relação ao Santos de amanhã, o Cardoso já trouxe bastante informação, mas havia uma expectativa em relação à condição do Cazares, me chamou muita atenção ter visto o Cazares do aeroporto embarcando para São José do Rio Preto na última sexta-feira, ainda manquitolando e ele viajou, e não foi para o jogo, evidente, não teve condição, nem relacionado foi, e havia expectativa nos dois treinos feitos lá em Mirassol, antes da viagem da delegação agora do interior de São Paulo para a capital paulista, o Santos já está concentrado em São Paulo para o Clássico de amanhã, o Carilli ia tentar ver se conseguia contar com o Cazares. O Cazares está fora do jogo, continua sentindo um incômodo, sendo assim, a tendência é que o Nonato seja mantido com a camisa 10. O Cardoso já trouxe a possibilidade de nós termos ou a manutenção dos dois jogadores que vinham sendo titulares, que é o William Bigode no ataque, que marcou o primeiro gol dele com a camisa do Santos agora contra o Mirassol, e o Reiner também marcou o primeiro gol dele com a camisa do Santos improvisado na esquerda, mas os dois jogadores têm condição de começar a partida, então, por uma questão de estratégia, talvez o Carilli pode colocar ou Felipe Jonathan Furt no banco para começar a partida, mas os dois, se o treinador assim entender, eles podem começar o jogo amanhã às sete e meia da noite no Morumbi. A volta do Joaquim, após cumprir a suspensão, o Messias volta para o banco de reservas, o João Schmidt, que perdeu quatro quilos, uma informação trazida pelo próprio Carilli depois do empate contra o Mirassol, já recuperou o peso, então ele volta a ser titular e aí fica a dúvida, Léo, um Santos que contra o Mirassol jogou com três atacantes, o Marcelinho foi para o jogo, o Santos tirou um homem de meio campo, botou o Otero no banco que estava pendurado, se tomasse um amarelo corria risco ali de ficar fora do clássico. Jogou com três atacantes, o Santos pode manter os três atacantes para jogar o clássico, como também pode aumentar um jogador ali no meio campo e aí nós podíamos ter a manutenção do Rincón com a volta do João Schmidt, Pituca e o Nonato e aí teríamos uma dupla de ataque que poderia ser Guilherme e William Bigode, poderia ser Otero e também Furt, enfim, são algumas das dúvidas que o técnico do Santos tem e vai guardar as sete chaves visando o duelo de amanhã contra o São Paulo. Léo.